Senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, estamos todos de acordo que nós temos uma tarefa muito difícil pela frente e quando digo nós, é o país, são os portugueses, aliás é o mundo inteiro, e nessa tarefa é preciso que todos nos esforcemos para combater aquele que é o nosso inimigo, que é o vírus. E desde o início desta pandemia, que tem sido essa a atitude do PSD, uma atitude colaborativa, uma atitude de apoio ao Governo de Portugal em todas as tarefas de combate à Covid-19. Essa atitude colaborativa começou, recordo, por exemplo, na última vez que a Sra. Ministra esteve nesta comissão, em 11 de março, já nessa altura eu próprio tive a oportunidade de manifestar esse apoio e a disponibilidade do PSD para viabilizar um orçamento retificativo que incorporasse as alterações necessárias decorrentes da Covid-19. Desde então, vários dirigentes do PSD, a começar pelo Sr. Presidente, têm reafirmado essa posição, mas é uma posição que, desde o início também é claro, que é uma posição de não passar cheques em branco e, portanto, nós estamos disponíveis para colaborar, desde que seja uma colaboração que diga respeito à Covid-19 e essa colaboração exige naturalmente colaboração. Uma colaboração implica duas partes, implica que haja duas partes disponíveis para colaborar. E é nesse sentido que eu pedi à Sra. Ministra que nos ajudasse ao PSD a colaborar com o Governo, prestando as informações que são necessárias, são essenciais para nós avaliarmos até que ponto é que o impacto da Covid-19 e dos custos relacionados com a Covid-19 estão a ser devidamente incorporados ou irão ser devidamente incorporados num futuro orçamento que venha a ser apresentado a esta Casa brevemente. E essa identificação dos custos da Covid-19 é importante não só para o fim da viabilização pelo PSD do orçamento, mas também, por exemplo, por recursos a meios de financiamento da União Europeia que exigem essa identificação dos custos. E, portanto, aquilo que eu pedia à Sra. Ministra era que nos desse toda a informação necessária, a começar pelas respostas às questões que o Sr. Deputado Ricardo Alista de Leite lhe colocou e que a Sra. Ministra não teve tempo de responder. Para além dessas questões, eu tinha mais algumas questões para lhe colocar. A primeira questão tem a ver com os custos diretos da Covid-19. O Governo apresentou um documento recentemente a que chamou ilegitimamente Programa de Estabilidade e ilegitimamente porque o documento em causa não cumpria a legislação nacional quanto aos programas de estabilidade, nem a regulamentação na União Europeia, mas isso não é responsabilidade da Sra. Ministra e não é sobre isso que eu quero colocar a questão, mas é sobre uma série de pontos que lá continham, que são relevantes para a saúde, o primeiro dos quais é um ponto que a Sra. Ministra teve o cuidado de ser muito rigorosa na sua intervenção inicial, coisa que no documento não houvesse cuidado, quando disse, e bem, que tinha havido um aumento da despesa total do Programa de Saúde, e disse para mais de 11 mil milhões de euros, mas não disse aquele erro que está no documento, de que esse aumento tinha sido de 941 milhões de euros, porque não foi, todos sabemos que foi de 302 milhões, se depois, se isso é significativo ou não, isso já é uma questão de avaliação, do julgamento, mas não é essa a minha questão. A minha questão é que é importante que seja claro, e a Sra. Ministra foi parcialmente, não completamente, foi parcialmente, que seja claro que o reforço inicial do Orçamento de 2020 não foi o reforço que é necessário para a Covid-19, até porque no documento em causa, refere-se que os custos relativos só a equipamentos de proteção individual são de 156 milhões de euros por mês. Eu sei que não são todos da área da saúde, mas a maior parte dos equipamentos serão da área da saúde, e portanto, se não são de 156 milhões na área da saúde, serão pelo menos 100 milhões para a área da saúde, fora os 94 milhões de testes, medicamentos e outras despesas da área da saúde que são recorrentes. E portanto, estaremos a falar aqui entre 150 a 200 milhões de euros por mês de custos adicionais, custos esses que ainda não desapareceram, porque irão continuar enquanto a pandemia cá continuar. Portanto, estamos a falar de cerca de 2 mil milhões de euros por ano de acréscimo de custos. Essa era a pergunta que eu lhe faria, se é isso ou não é verdade esse número. Sr. Deputado, eu queria que terminar. Só uma questão adicional, Sr. Presidente, se me permite, que é esta. Já foi aqui referido, a Sra. Ministra já referiu o número de consultas e cirurgias que ficaram por realizar, disse que 30 a 40% tinham sido remarcadas. O problema dessa remarcação é saber quantas novas irão deixar de ser feitas por causa da remarcação e também pedia que nos fornecesse essa informação mais para a frente e qual é o custo dessa recuperação. Estamos a falar de 200, 300, 400 milhões de euros adicionais de despesa para a recuperação. E para já era tudo. Muito obrigado, Sr. Deputado.